Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi e hoje eu vou te entregar direto um conteúdo muito interessante que eu pensei aqui em ajudar as pessoas que estão no começo, no zero, no zero mesmo. Muitas vezes a pessoa quando quer aprender a editar vídeo, ela fica na dúvida, na mente dela, como que ela vai compreender o processo, o raciocínio de uma edição. Então eu tive a ideia de pegar essa pasta aqui e passar pra você, que se você realmente foi iniciante, como é uma edição de vídeo, como é feita uma edição de vídeo. Então eu vou ilustrar aqui de uma forma bem simples pra você entender qual é o processo até ter um vídeo pronto. Por exemplo, primeira coisa, você tá lá, vamos supor que você vai filmar. Então, você tem a sua câmera, a sua câmera de vídeo, ou o seu celular, vamos colocar o celular, né? O celular é mais comum hoje. Vamos supor que você tá com o seu celular, né? Aqui tem a câmera dele, ok? Aí, ou, se não for um celular, a sua câmera de vídeo. Vamos supor que é uma câmera de vídeo. Vamos fazer aquele modelo bem antigo mesmo, ó. Câmera VHS que era naquela época, aí tinha aqui, pônezinho e tal. Tá doendo. Duas câmeras, ok? Tanto a câmera de vídeo ou DSLR, ou uma DSLR também, né? Que tem aquela lente grandona, que são as lentes que fazem com que você tenha mais profundidade de campo. É quando você tem aquele vídeo com fundo desfocado e o primeiro plano focado, entendeu? Então, isso você consegue com câmeras DSLR. Vamos supor, você tem as suas câmeras, aí você vai captar as imagens. Aí, quando você vai captar a imagem, você precisa de quê? Luz, né? Por que tem que ter luz? Porque a imagem é formada de luz e sombra. Então, se você tem a luz adequada, seja artificial ou natural, você vai conseguir que a sua câmera, que a lente da sua câmera, que o sensor dela reconheça aquela imagem, transforme no formato digital, ok? Ou, se fosse a câmera analógica, uma imagem com impulsos elétricos. Então, você tem a formação da imagem real, que você está vendo aqui. Ela é convertida, depois que ela é captada. Ela precisa de ter luz, para poder virar, finalmente, uma imagem. Ok? Uma imagem de foto ou vídeo. Então, o processo é basicamente esse. Como que começa a edição de vídeo? Você tem a câmera, seja um celular, uma filmadora ou uma DSLR. Aí, você precisa da luz, para que o sensor enxergue essa imagem, que é artificial ou natural, que o natural, para quem começa, é muito melhor, porque é de graça. E aí, depois que você grava, você tem o resultado, que é a imagem gravada. Ok? Então, até aí, para você entender como funciona. O processo, para que imagem exista, você precisa desses elementos. A câmera, a luz, que depois se converte na imagem final. Ok? A imagem está aqui. Aí, vamos para a segunda parte agora. Qual a segunda parte que você acha que é? A segunda parte é o quê? Você que filmou, você iluminou, a imagem passou a existir. Agora que a imagem existe, ok? Agora que a imagem existe, o que você acha que tem que fazer para continuar essa edição? Então, depois que você tem o seu vídeo editado, aliás, seu vídeo editado, não, seu vídeo cru, imagens, Brutas. Ou seja, imagens filmadas. Imagens brutas. As imagens brutas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que... Vou usar uma linguagem de jornalismo, né? Mas você vai entender também. Você vai ter que... É um nome meio grande, ó. Decupá-las. Você vai decupar o quê? Você vai picar e selecionar as melhores partes. Ou seja, ou... Selecionar... As... As melhores... Partes. Então, você vai pegar as imagens brutas e vai decupá-las. Ou seja, você vai selecionar somente o que você vai usar no vídeo. Certo? Então, depois que captou, você tem as imagens. Essas imagens que vão estar no seu cartão de memória, ou se for, no caso, fita. Numa fita. Você vai partir para a decupagem. Que é quando você vai gastar um pouco mais de tempo, na verdade, do seu planejamento, para poder ter o seu vídeo. Ok? Então, você aí vai ter vários... Depois disso aqui. Você vai ter vários... Vários clipes. O quê que são vários clipes? Ó. Um. Você está começando a entender agora, ó. Vários videozinhos no seu programa de edição. Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 3, Vídeo 4, Vídeo 5, etc. Entendeu? Então, você tem as suas imagens brutas. Faz a decupagem. Escolhe as melhores imagens. Depois você vai ter, como resultado, os vídeos picadinhos. Próximo passo, o quê que é? Importar. Para. A timeline. Vou colocar aqui. Do programa. Está bem didático. Por quê? Quando você decupa, no caso decupagem, antigamente quando era feita em fita, a decupagem era feita de uma fita para outra. Nesse caso digital aqui, essa decupagem é feita já dentro do seu programa. Tem programa de edição que não permite isso. Mas a maioria dos programas de celulares, por exemplo, o Enxote, que está no meu curso de edição, você pode decupar direto na timeline. Você joga lá para baixo e você vai cortando e vai deletando o que não quer. Isso já é decupagem. Depois você só tem o trabalho de pegar com o dedo, arrastar para lá e para cá e o reorganizar, que é exatamente a edição em si. Então você decupou. Se for um Premiere da vida, no Premiere você pode fazer várias timelines. Aí você decupa e joga para lá. Como fazer eventos sociais. Por exemplo, um casamento que é grande, que tem quase mil clipes. Você faz cada trecho do vídeo. Isso também serve para um filme. E edita separado. Você decupa e depois edita separado. E aí você vai montando na timeline principal, que é o filme que vai ser resultado. Entendeu? Então você tem tudo isso aqui, que é depois a parte que você vai organizar. Aí sim entra a edição. Você vai fazer edição. Não é edição final. Edição ou montagem. Certo? Aí você tem edição ou montagem, que é a mesma coisa. Passou por esse processo todo, o que você vai fazer agora? Edição e montagem é o quê? É o seu vídeo pronto. Ou seja, quase pronto. Aí aqui você tem um produto. Pronto. E nesse produto aqui, você acha que tem o quê? Esse produto pronto ele tem, ó. Caracteres. Que é o texto. Caracteres. Tem trilha sonora. Tem trilha sonora. Caracteres trilha sonora e tem também? Narração. Então, basicamente, no vídeo, pra você chegar no produto final, você passa por todo esse processo. Pegou a imagem bruta, fez a decupagem. Depois você vai ter os clipes separadinhos pra você poder fazer a sua edição. Depois disso aí, você vai pra montagem, que é a edição em si. A edição e a montagem. Que aí você vai ter o seu produto pronto, que tem. Gerador de caracteres. Trilha sonora. Narração. E depois que você finaliza a edição, você vai fazer o quê? Você vai ter que entregar esse material. E aí, você tem que definir com o seu cliente, ou se for um trabalho seu mesmo, como é que você vai entregar. Então, basicamente, vamos escrever aqui. Você vai partir para o formato de entrega. Formato de entrega. Então, o formato de entrega, quando é um vídeo, um vídeo analógico, usa fita, por exemplo. As fitas MiniDV aqui, ó. Fitinha MiniDV. Tem fitinha MiniDV, tem SuperV, tem o Matic, tem o Batacan, tudo faz. Pra vocês que, talvez, que já entraram no digital direto e não sabem, isso aqui são os formatos de fita. Ou seja, a MiniDV é uma fita digital, só que precisa de um cabeçote para poder fazer a leitura. No caso de cartão, você tem, ó, o formato de saída é ou fita, então você tem fita, certo? Ou DVD, ou, que ninguém usa mais isso, eu acho, eu pelo menos não uso. Vídeo CD não se usa mais, né? Ou, aí, formatos. Arquivos, agora é do digital. Arquivos digitais. Aí você pega arquivos digitais, certo? Arquivos digitais. Exemplos. E com certeza você já sabe, mas eu vou, estou fazendo essa aula pra quem é leigo mesmo. Exemplos. MP4. Certo? MPEG. MP4. MPEG. AVI. AVI. Que é do Windows. W. W. M. V. Que é do codec do Windows. Tem o do Linux, por exemplo, que é o... Matroska, que é o popular MKT, entendeu? E por aí vai. Eu tinha falado MKT, não sei se é MKT ou MKV, não lembro, Matroska. Enfim, é bom vocês pesquisarem também pra não ter graça, pra ter um pouquinho de graça, né? Vocês aprenderem a trilhar os próprios caminhos. E aí quando você faz todo esse processo, você tem finalmente o seu vídeo pronto, né? O seu vídeo pronto aqui, que foi exatamente o que eu vou dar uma revisada rápida pra vocês agora, né? Porque é muito legal ver que vocês estão interagindo comigo, estão participando. E isso me deixa muito feliz, ver o canal crescendo devagarinho, né? Tem 13 anos esse canal e agora vocês estão aí participando comigo. E muitas pessoas que estão aqui não são só profissionais, são pessoas de várias áreas. Então vamos lá, aqui ó. Processo que nós fizemos. Você captou as imagens, você tem a sua câmera, né? Você tem a sua câmera aqui. Aí você tem a luz artificial e natural. Depois que você passa por esse processo, você tem as suas imagens brutas, correto? Essas imagens brutas, a próxima parte, qual que é? Aí você, das imagens brutas, você tem que decupar, ou seja, você tem que selecionar as melhores partes. Partindo daí, você vai ter vários videozinhos, que se você estiver usando fita, você vai copiar de uma fita pra outra. Se for no caso do seu programa de edição, você vai ter vários clipzinhos no seu programa de edição. A partir disso aí, o próximo processo é exatamente a montagem do seu material. Você vai montar o seu material e aí, quando você monta o seu material, ou seja, quando você edita, você insere, como eu esqueci de falar aqui, caracteres. Aí você tem a trilha sonora, aí você tem a narração e você também inclui, lógico, eu não coloquei aqui gráficos, animações em 3D ou animações em 2D e mais um monte de coisa, né? Então, basicamente, depois que você faz todo esse processo, aí sim, como eu já falei, você vai ter o seu vídeo pronto pra poder entregar, né? Então, aí você vai para o formato de entrega. Qual formato de entrega? Fita, DVD, V-Ray ou arquivo digital, como é MP4 e por aí vai. Bem, pessoal, então às vezes a pessoa não quer participar de uma aula, ou não quer assistir um tutorial, não quer mexer com o vídeo, que é uma comunicação indispensável hoje, porque ela simplesmente vê muitos programas difíceis, vê aquele monte, parece um Frankenstein, aquele monte de imagem, aquele monte de coisa, e acaba desanimando, porque assusta mesmo, né? Então, dessa forma que eu mostrei pra vocês aqui, eu tenho certeza que se você se dedicar um pouquinho, você vai começar a trilhar os seus próprios caminhos, que o objetivo, como eu falo sempre, muito autoconhecimento aqui, desde o começo do canal você vai ver, tudo está ligado. Não é porque eu estou falando de vídeo que você não tem que se autoconhecer, não tem que se inspirar, não tem que fazer suas meditações, fazer suas leituras. Você, pra se tornar um ser humano completo, precisa, sim, desenvolver todas as suas áreas, e isso é refletido depois no seu produto final. Bem, então eu vou finalizar esse vídeo, como todo mundo deveria fazer, para vocês que me seguem há bastante tempo. Simplesmente, eu digo... Obrigado. Correto? Obrigado. E... Um abraço... Bem... Um abraço bem apertado pra vocês, ok? Então, pessoal, vou passar uma brincadeirinha, pra poder desextensar um pouco. Então, esse é o objetivo do que eu separei pra vocês, quando você quer começar a editar vídeo, está vendo? Fiz uma aulinha simples aqui, peguei aqui no estúdio, já está de noite, coloquei o celular aqui, uma dica de iluminação artificial pra você, eu estou com o celular do meu lado aqui, iluminando esse lado do rosto, por isso que às vezes eu estou olhando pro lado, estou dando outras dicas na aula também, está vendo? Vou sempre acrescentando quando eu acho que é interessante. Então, quando vocês estão preocupados em fazer uma coisa, às vezes a mão está suando, acha difícil, ou não, para com isso. Seja simples. Eu nada vi que estava muito certo. Quando você quer fazer algum produto, entregar alguma coisa, qualquer coisa da sua vida, não estou falando só de vídeo, seja simples. A simplicidade é a forma mais difícil que tem de você entregar alguma coisa, porque todo mundo é complicado. Nós somos treinados, doutrinados a fazer tudo complicado. Então, como você viu nessa aula, não é complicado. O negócio que te ensinaram de uma forma complicada. Aí era a sua mente que te bloqueou, de repente, o seu lado criativo. Pessoal, você desbloquear o seu lado criativo, simplesmente, se eu pegar esse, que seria o mapa mental, essas três folhas aqui, se eu entregasse pra você essas três folhas, eu tenho certeza que você começaria a destravar muita coisa na sua vida pra produzir seus vídeos. Porque você sabe hoje, ó, você tem que fazer vídeo pro YouTube, pro LinkedIn, até no Facebook, você manda vídeo pro WhatsApp, muitos vídeos pra cliente vão pro WhatsApp, você pode até mandar no Google Drive, mandar por e-mail, por aí vai. Você coloca no Telegram, e você também, enfim, não tem limite. Você faz um arquivo e manda pra quem você quiser, de acordo com qualquer plataforma que existe. E se hoje também você tem TikTok e mais um monte de outras redes sociais que focam no vídeo. Então, eu falei Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, o próprio YouTube, que é o chefe, né? Tem também o Vime, que eu não uso, e outras plataformas que existem. Então, pra você ver como é a importância do vídeo, né? Quando você vai começar a se comunicar com alguém, você vai se comunicar com a sua audiência, ou com as pessoas que você quer, ou simplesmente querer falar pra câmera, né? Porque é muito difícil pra quem está começando, você precisa ter um mentor que te ajude. Você precisa ter alguém que te entregue, que te mostre os caminhos pra você se desenvolver. Como eu falei lá atrás, se desenvolver em todas as suas áreas. Não é só a parte técnica. Quando eu desenvolvia somente a parte técnica, eu não conseguia abrir a mente pra outras oportunidades. Se você quer fazer, por exemplo, carro de som, você sabe da narração, tá vendo? Pra você poder falar bem, você tem que fazer o quê? Você tem que aprender, além da oratória, a pronunciar, a soltar, a destravar a língua. Porque tem gente que tem a língua presa. Aí tem outros exercícios. Então, tá indo, por exemplo, o curso do Anderson Veloso, meu instrutor de oratória, e mais outras coisas que você vai desenvolver. E por aí vai. São muitos exemplos. Que eu estou saindo do nicho, eu estou saindo do tema do vídeo, pra você ver que no final de tudo isso que você vai desenvolvendo, você tem um vídeo pronto. Entendeu? E além do roteiro que eu não falei. O roteiro são histórias que representam coisas que saem da sua mente, baseado no reflexo daquilo que você vive. Porque quando você faz um roteiro, você se baseia naquilo que você está vendo. Porque é muito difícil você fazer um roteiro do zero, do nada. É complicado. Então você sempre se representa em fatos reais, pra poder criar o seu personagem. Seu personagem pode ser qualquer coisa. Pode ser um produto, pode ser uma animação, pode ser uma pessoa real, né? De carne e osso. E por aí vai. Muitas coisas podem ser feitas com o vídeo que está, que é uma das artes que está praticamente englobando todas as outras. Desenho, roteiro, música, iluminação, gravação, locução, narração, interpretação. Olha quanta coisa você entrega no vídeo. Ou seja, todas as artes você entrega no vídeo. Então por isso que é importante que eu falo pra você se desenvolver. Desenvolver todas as suas habilidades. Porque aí você pode pegar depois que o vídeo estiver pronto e desmembrar ele. Você pode separar o áudio, fazer um podcast, né? Você pode pegar o roteiro, fazer uma transcrição. O título do vídeo era apenas pra te ensinar qual o processo de edição. Olha só o que eu estou te entregando. Essa é outra dica que eu estou te dando. Quando você vai entregar alguma coisa, entregue além do que você ofereceu. Entendeu? Entendeu o gancho? Esse é o macete. Entregue sempre mais do que você oferece. Do que você anuncia. Que aí você vai surpreender as pessoas como eu estou te surpreendendo agora. Ok? Pessoal, está encerrada a aula. Aqui estão os trabalhos, o rascunho, o esboço. Se vocês tiverem a paciência de ver eu bagunçar aqui. Pra mostrar pra você como é o processo de edição de vídeo, da filmagem, da entrega. Todo o processo depois cultural, que você junta a parte técnica, física, mental e espiritual, também tem essa área. A pessoa acha que não é, mas tem. Ou seja, a parte física, a parte que você vê, a parte que você não vê. Resumindo, pra você entender. E aí, você percebe que quando você tem um canal igual esse meu aqui, que entrega conteúdo de valor, você consegue se desenvolver muito mais. E se você quiser, lógico, se desenvolver mais ainda, você pode contratar uma mentoria minha, pode fazer uma mentoria comigo. Pode entrar na mentoria gratuita 24 horas, não sei se está desse lado ou desse. Você clica aí, você vai receber 10 aulas que já tem prontas. Você pode fazer uma aula particular comigo, que eu tenho pessoas que já fazem aula particular. Você abre o programa de edição. Eu vou falar se eu domino o programa ou não. E você vai mostrando o seu projeto, eu vou te falando. Faz isso, faz aquilo, entendeu? Além das outras habilidades que você pode aprender, com todos os links que eu deixo aqui embaixo. Então, enfim, pra você aprender, basta você decidir o que fazer. Quer ficar só no gratuito? Aproveita o canal, assista todos os vídeos que você já está me ajudando. Quer me ajudar mais ainda ou quer se aprofundar? Faça algum curso meu, algum curso que eu indico, faça uma mentoria e por aí vai. Você tem a liberdade de fazer isso. E eu fico feliz por você estar aqui participando desse canal, participando desse vídeo e assistindo até o final, sem pular. Então é isso. Então, pessoal, curta, comente, compartilhe pra quem precisa, que eu tenho certeza que você vai ajudar outras almas que eu preciso, ok? Então, se você gostou desse material, cola comigo e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.